Fala galera do blog Consoles Animes, bem esse vídeo aqui vai ser um pouco maior, como vocês sabem meu Xbox pereceu Então, investi meu resto que eu tinha de dinheiro pra comprar meu novo console, o Playstation 3 Ele tá aqui na caixa, vou dar um corte aqui, vou abrir ele na caixa Pronto galera, abri a caixa, tirei tudo do plástico E aqui tá tudo que vem na caixa do Playstation 3 Temos aqui o cabo de vídeo componente Temos aqui as três entradas Branco, vermelho e amarelo O Playstation 3 só vem com cabo de vídeo componente, não vem com cabo HDMI Isso vem tudo bem, que eu jogo em televisão normal e gravo em normal também Deixar aqui Temos aqui o cabo de força Que eu conecto no Playstation 3 o cabo de força Aqui tá a tomada Temos aqui o controle do Playstation 3, DualShock 3 Deixa eu aviar nele aqui Aqui está, DualShock 3, 6X Aqui temos três luzinhas, quando eu ligo ele, deixa eu ligar ele aqui E vai procurar o Playstation, que se meu Playstation estivesse ligado Ia brilhar só a luzinha do primeiro controle, ou do segundo, terceiro ou quarto controle E ele é bateria, esse controle, quando acaba na bateria eu conecto um cabo de força aqui Pra carregar no meu Playstation O cabo já vem incluído, mas eu não tô achando no momento Nós temos aqui o console Playstation 3, né Aqui tá o modelo Slim, aqui tá o símbolo do Playstation 3, que é o PS3 Aqui na frente nós temos a bandeja onde coloca o disco Um botão pra ejetar o disco Um botão pra ligar o videogame Vamos dar uma virada nele Pronto, aqui atrás nós temos Entrada pra cabo de força Entrada pra cabo de vídeo componente Essa entradinha que eu não sei pra que serve Temos entrada pra cabo HDMI E entrada pra cabo de internet Acho que na frente do Playstation, deixa eu dar uma voltinha aqui Temos duas entradas USB Aqui ó, as duas entradinhas, não sei se vocês podem ver direito E como lógico, quando tem um prisão trip, isso de um jogo, né Então escolhi aqui um jogo bom Aqui está o jogo Uncharted 2 A edição de jogo do ano Com essa edição vem aqui 35 dólares de conteúdos para o jogo Uncharted Tanto fotos de avatar, quanto mapas multiplayer, armas douradas Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês O disco não está aqui, que já está no meu Playstation disco Mas temos aqui os conteúdos que vem nesse jogo Não sei se vocês podem ler direito Nós temos aqui o manual Manual Aqui do Uncharted Manual meio fininho Detalha muita coisa, detalha mais do modo multiplayer Aqui ela traz mais um pouco mais de propaganda Só a Playstation Store A Playstation Line Essas coisinhas E antes de eu mostrar Vou continuar esse vídeo aqui mostrando a Dash do Playstation 3 Eu vou ligar daqui a pouco pra fazer o vídeo da Dash Vou mostrar o meu último jogo que eu peguei pra Xbox Eu não pude fazer um boxe na época que eu não ganhei Foi aqui O Game Bioshock 2 A edição do Xbox Incent Infelizmente eu não posso mais jogar essa edição Vamos só abrir Tem um detalhe de relevo aqui Essa parte da capa Muito bem feito Nós temos aqui o manual do Bioshock E o disco Então vamos parar esse vídeo aqui por aqui E vamos agora para a Dash do Playstation 3 Ah, e antes disso Uma coisa que eu pude reparar é isso aqui A diferença do tamanho das capas do Playstation 3 pro Xbox É uma diferença meio grande A diferença de tamanho Mas vamos logo pro vídeo Fala pessoal Chegamos aqui na Dashboard do Playstation 3 Nós temos aqui Várias opções pra gente ver Vamos começar desde aqui Nós temos aqui utilizadores Que seriam os perfis do seu Playstation 3 Eu só tenho só o meu aqui Eu posso clicar aqui Criar no utilizador Eu posso criar um novo Ou desligar o console Nós temos aqui definições Aqui tem uma atualização do sistema Que eu posso atualizar o meu Playstation 3 Pra última versão dele De acordo por Internet ou por suporte de armazenamento Tanto que quando eu comprei o Playstation 3 Eu tive que clicar aqui E atualizar pela internet Pra eu poder entrar na PSN Nós temos aqui definições de jogo Definição de vídeo Música Conversação Sistema Tema Que é esse tema de fundo Que nós temos aqui no Playstation 3 Eu posso escolher qualquer tema que eu quiser E colocar Comecei aqui no LittleBigPlanet Nós temos aqui definições de data e hora Poupança e energia Acessórios Impressora Apresentação Som Segurança Reprodução Mota E rede Aqui nós temos fotografia Pesquisar as seguidas de multimídia Foto gallery E lista de reprodução Se eu tivesse um pendrive no Playstation 3 Eu poderia ver minhas fotos Tudo aqui Músicas Vídeos Aqui nós temos jogo Então aqui nós podemos ver Os dados dos jogos Como aqui eu tenho Minha memória do Uncharted De memória de Playstation 1 Playstation 2 Guardar memória Guardar dados do Playstation 1 Do PSP Dados guardados do Playstation 3 Amarizamento online Só para quem tem Playstation 2 PSN Plus Coleção de troféus Que é as conquistas Como tem no Xbox Mas eu acho que os troféus Tem uma maneira um pouco mais divertida De fazer isso Por que? Eu já vou mostrar já para vocês Nós temos aqui a Playstation Store O jogo Que eu estou aqui no meu Xbox Que é o Não O meu Playstation 3 Que é o Uncharted Então é isso que eu deixo parado Em cima do jogo Vai para esse menuzinho Com a música do jogo Eu tenho alguns jogos que vem No meu edição especial do Uncharted Mas são a PSP O Pinball Heroes Tenho aqui a demo De God of War 3 Deixa eu aqui Mais aqui por lá Nós temos aqui Manual de Instruções Reprodução Remota Nós temos aqui Navegador de Internet Que é um browser Eu posso aqui digitar Meus dados de internet Tudo Para acessar Vou até escrever aqui Apertando Start Vou digitar Vou aumentar no blog Vai Vou colocar mais uma barra ali Para W Ponto Com Consoles Opa Consoles E A Mi Mes Ponto Com Vai Ponto Tomei o Lerdo Ainda para escrever aqui Aí vai isso aí Aqui é a página principal Do Playstation Network Não tem Youtube Facebook Cracket PS Blog Pronto E estamos aqui no blog Consoles e animes Aqui está o último post Do Luke Que ele escreveu Ultimate errado Temos aqui Quando eu falei 3D no meu Xbox Nós temos aqui Do Bleach Só o Exploration Você também pode ver Vídeos do Youtube Por aqui No Playstation 3 Vou até entrar aqui No post Para vocês verem Abaixar aqui um pouquinho A internet não é muito rápida Então vai levar um pouquinho Para abrir tudo Aqui ó Se eu quiser ver um vídeo Eu clico aqui E vejo o vídeo Escutindo esse jogo Vou tentar pegar O meu Playstation 3 O jogo demais Bleach Sonic Suraction Agora eu vou sair daqui Passando aqui Pesquisar na internet Que é o Google Gestão de transferência Que é os meus arquivos Que eu estou baixando Como aqui eu estou baixando A beta de Uncharted 3 Aqui demo do Sonic E várias demos exclusivas Para o Playstation 3 E algum só Que eu queria ver Exclusive o pacote De mapas do Uncharted Eu deixei para Se eu quero ver Logo aberto Do Uncharted 3 Nós temos aqui Na Playstation Network Gestão de contas Novidades Playstation Home Eu vou fazer futuramente Vídeos sobre a Playstation Home Playstation Store Que é onde eu posso Baixar demos Jogos Tudo aqui no Playstation E nós temos aqui Meus amigos Como aqui tem o meu E agora eu vou mostrar Aqui nos troféus Aqui está Dependendo da quantidade De troféus Que eu libero Eu aumento de nível Como ali eu estou nível 1 De troféu Porque eu tenho apenas 10 troféus Mas se eu continuo Ganhando troféus Eu posso aumentar de nível Deixa eu ver um amigo Meu que tem bastante Vamos ver Temos aqui Anaki Que é a minha colega Do Twitter Ela me adicionou Aqui está nível 5 174 troféus O sargento aqui Que o sargento também Foi na Playstation 3 Ele está nível 1 E tem 3 troféus A mais do que eu Isso porque ele tem Mais jogo que eu Também tem o Lockets aqui Deixa eu ver o nível De troféu dele Ele ganhou 541 troféus O malucazinho Bem, agora vou Me encerrar de vocês Nesse vídeo Unboxing E mostrar a dashboard De o Playstation 3 Que agora vou fazer Já emendar aqui Fazendo o vídeo Da demo de God of War 3 Espere mais uns 3 segundinhos Para verem o vídeo comentado Da demo de God of War 3 Galera Bem, falou Até a próxima Daqui a 3 segundos, né? Daqui a 3 segundos, né?